E pelo que está na escola, vou mencionar que o Abraham dever está boa, não exclama para a seguridade. Eu me pergunto, não é uma raça política, mas não precisa de uma césar, de uma césar e de uma césar, de uma césar, de uma césar. No tempo do gabinete ou do BER, eu me pergunto que tem diferentes escolas, que tem boas, que a noite seja canina ou de forma de pessoa, mas depois do tempo, eu não tenho lugar mais. O que é o rol do Parlamento, agora aqui, para virar a seguridade no dia? E, ao mesmo tempo, eu me pergunto como pessoa, como parlamentar, se eu quero, mas eu me pergunto, eu me pergunto como eu me pergunto a guardia de arma na porta da escola e também, eu me pergunto com metal detectives, por exemplo, na escola, para evitar que arma de guerra no terreno da escola. O que nós podemos fazer com o parlamentar, durante o tratamento de pressupostos, para curar o suficiente budget e durante o ano que é contra o governo. Em todo caso, eu me pergunto, por menos se nós podemos lograr que o Ministro de Justiça está a realizar com a quinã, nós temos um problema de seguridade, especialmente quando nós jovens, antes, já que nós temos um bom caminho, antes, para nos enfocar e colocar prioridade no tema. Há muita espera, e esse é muito papel como mama, muita espera quando nós não me se chega, assim, a leu de me pergunto metal detectives e guardia de arma na porta da escola. Mas, quando eu me pergunto como mamãe, eu vou para a escola, eu vou para estar segura, eu vou para estar tranquila. Mas, verdade, se está, é a realidade que nós estamos vivendo dentro de uma forma diferente, com o tempo em nosso lado. E a realidade está, quando nós mesmos buscamos mais proteção para nos jovens. Mas, sinceramente, eu espero que nós não nos cheguem assim, a leu. É um tema de segurança na escola, é um tema de roupa atual, quando a escola, especialmente em escola, tem problemas com roupa sério, e esse é também um ponto que nós temos prioridade na nossa agenda. Nós ponemos enfoque para a escola, para a escola, com a infraestrutura, que é uma estroba emocionante de desenvolver. Até o seguinte ponto, é um ponto de segurança. Nós temos que ir para a escola, para que seja um ponto de segurança, para que seja um ponto de segurança, para que seja um ponto de segurança, que é uma situação séria, para que seja um ponto de segurança, que é um extremo que você vai para dar uma brinda de segurança. Mas, assim, nós mesmos, a gente nos brinda de segurança, e nós muito nada. Agora, quando a mamãe manda a sua escola, a gente se torna tranquila, que ajuda a casa, saída e salva. E não tem alguma coisa passada na caminha, ou alguma coisa passada na escola. Deus libera, qual está pior. Mas, assim, eu quero, verdade, e não como maior, o que eu faço uma apelação a outra maior, isso é de nos mancá-lo. Nós temos que chegar a taxa de nossa escola. Nós temos que vigilar aqui, que nós temos que ir para a escola. Os docentes não têm autoridade, parece que não há mais de cobertura em taxa de moça. A mim, sempre, a docentes não têm uma autorização para cobertura, constantemente, que agora, não está aí, está bom. Mas, assim, eu quero, agora, com um jovem, uma moça saca, que agora, controla, de toda a banda, e agora, não tem alguém que colocam na sua cabeça. Mas, assim, nós temos que constatar, como eu tenho que ir para a escola, que agora, especialmente, a arma blanca, escola, e, assim, nós, como maior, temos que ir para a minha responsabilidade, para chegar a taxa de nossa escola. E, depois, verás, se nós não podemos conseguir, então, com a escola, não tem certeza de segurança, e, por isso,